Você quer curtir o verão com uma bike bacana, pedalando, ganhando disposição e muito mais? Então vem, vem para a Bike de Lucas, porque a Bike de Lucas, aqui na Rua das Chegonhas, número 315, no bairro Iririú, tem para você as mais incríveis bicicletas. Aqui tem parcelamento no cartão ou no carnê, você escolhe. Olha só esse primeiro modelo, fantástico, na promoção desta semana. Bike de Lucas traz para você esta Bike Aro 29, ela é toda de alumínio, toda Shimano. Esta está com preço incrível de R$ 1.399, que você pode parcelar em 5 vezes no cartão ou no carnê em até 12 vezes. 12 vezes, é incrível! Agora, olha só esta Bike Mountain Bike Aro 26, está na promoção nesta semana, amanhã, para você vir para a Bike de Lucas, por apenas R$ 389, tem o modelo feminino e o masculino, é incrível, vale a pena. Vem para a Bike de Lucas, afinal de contas, aqui na Bike de Lucas tem parcelamento no cartão ou no carnê. É você que escolhe, Bike de Lucas, Rua das Chegonhas, número 315, aqui no bairro Iririú, porque as bikes mais incríveis você encontra aqui na Bike de Lucas.